e daí galerinha do phishing plant beleza tô aqui de novo continuo na carolina do norte tentando pegar o black black crap lá o pomox é isso aí é o negro maculeitos eu acho que é isso aí o nome dele eu até notei aqui porque é meio complicadinho esses nomes um peixe que eu fiquei aí intercalando entre ele e o white crap lá né o branquinho fiquei 11 dias praticamente 11 12 dias pescando eles não tinha conseguido pegar os únicos com as iscas que eu tinha até porque estava batendo muitos peixes outros peixes né então eu usei várias iscas mas estava vindo o béas estava vindo a carpa estava vindo a aqueles peixinhos pequeninhos então estava chato de tentar pegar ele porque estava vindo muito peixe diferente aí eu resolvi voltar né pra o mapa mundo lá pra casa e comprar sanguessuga que não tinha na loja do mapa aqui e trazer a sanguessuga pra tentar pegar o peixe e tá aí já tô no terceiro dia aqui na depois que eu retornei aqui na carolina do norte já no terceiro dia eu já peguei o white crap lá e esse black crap aqui e o mais escurinho então tá aí o black crap né o único o mais escurinho o pomox nigromaculeito nigromaculeitos único é essas palavras aí se me arrebenta no meio então esse deu um quilo 282 né 231 de dinheiro e 69 de xp então com a sanguessuga é só peguei ele não peguei o outro peixe né estava querendo só ele mesmo então foi só ele que veio no anzol foi bem da hora de pegar ele então pra quem quiser pegar esses peixinhos aí traz a sanguessuga que eu acredito que vai pegar rápido o problema é que a sanguessuga é um level mais alto né eu acho que ela deve ser um level 30 ou 29 se eu não tô enganado então tá aí de manhã né no horário dele vou passar o horário pra vocês certinho né aqui tá no mapa no dia do sol mas no meu inventário tá no dia parcialmente parcialmente nublado né não sei por que que tá esse bugzinho aí no meu jogo mas consegui pegar ele tá aí então o equipamento que eu usei aquele mesmo a Omiflote 350 Wincast 1500 a linha eu usei a Brades 028 que eu já tava no meu inventário e tô usando ela até porque você tava batendo bem nas outras iscas então pra mim tirar mais rápido tá aí a sanguessuga o anzol número 1 a altura da boia então 1 metro e 30 de altura né a boinha 1 metro e 25, 1 metro e 30, 1 metro e 35 aí fica a critério então agora de manhã eu peguei os 3 troféus né e o único então e o horário né pra pegar esse peixe ele é no dia de sol das 8 da manhã até as 11 da manhã no dia parcialmente nublado como tá no meu inventário ali é das 8 da manhã até as 10 da manhã e no dia nublado todo nublado só tarde daí das 4 da tarde até as 7 até as 7 da noite 7 da tarde noite né pra pegar o peixe então vocês viram ali que aqui no mapa meu tá marcando sol tá me complicando pra pegar o lugar único com essa com essa com essa diferença de clima não sei porque que tá assim o meu aqui no jogo até eu vou sair do mapa não vou ficar aqui pra ver se volta ao normal aqui o meu o meu mapa e o lugarzinho ali entra aqueles dois troncos no meio da água né joga ali 16, 15, 14 metros e normalmente ele bate ali entre os dois troncos ali se ele passar do tronco pode recolher e jogar de novo porque mais pra lá ele não vai bater o único então é isso pessoal é pra mostrar mais um único aí pra vocês é vou puxar um peixinho aqui então pra pra mostrar pra vocês a como que tá pegando na sanguessuga só esse peixe né não tá pegando outros peixes então tá aí com a sanguessuga bem bem legal de pegar esses esses peixinhos aqui na Carolina do Norte apesar de ser eu acredito que a sanguessuga é um level mais alto né ela acho que é 9, 29, 30 por aí então como eu falei com as outras iscas com a com aquelas larvinhas vai pegar também a mesma coisa só que pega outros peixes juntos né o grilo também pega mas pega outros peixes então pra quem vai vir pegar só o único se conseguir a sanguessuga é melhor tá bom então galera vou deixar um abraço pra quem assistiu o vídeo aí então naquele esquema que eu gravei antes tô gravando o áudio agora né porque pela minha disponibilidade de fazer o vídeo junto com o áudio mas tá aí mais um peixinho pra vocês aí e vamos atrás de mais valeu abraço até mais